Oi, o que você não conhece? Seu Lóis, você me ajuda com o Mário. Ah, galera, achar a senhora até buguei, que agora Galo Cego fez o carro, mano. Misericado. Ela não vira. Nossa senhora. Tração dianteira. Olha, que isso? Meu amigo. Carro surpresa, tá, galera? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, meu amigo. O carro vai reto, ó. Que isso? Não tem freio, não vira. Tração dianteira. Esse carro é perfeito pra fazer metadeira. Ha, ha, bebeu. Você não viu, hein? Ô, Galo Cego. Pra quem fazer o troço gerado, né? Vira, velho. Ô, Galo, tu vira o carro, ele vira pro outro lado. O like, tu vai embora. Que que foi, gente? Oxi. Tem menos números a mais, né? Ó, conta décima e vai que vai tudo. Conta décima. Carroca, olha aí. Ô, vai no drift. Vai no drift. Vai no drift, tração dianteira. Ai, bora. Bora, galera. Só concorda com esse carro aqui, né? Esse carro aqui quase, Galo Cego. Não nem vi ali. Tá, esse outro. É um Selyca, galera. Esse carro aqui é aquele carro do restão lá. Ah, é. O Galo Cego passou o resto lá, né? É, esse carro. Meu Deus do céu. O cara tá falando de sexta, velho. Ai, Jesus. Ele pega 440, velho. 440? Misericórdia. Que motorcar esse carro. 3 jogos. Nossa, assim, o Prometão tá já fazendo o Celo aí. Selyca, velho. Misericórdia. Tá faltando a 4x4. Eu acho que eu tô... Tô bem, hein? Não sei não, né? Se fosse 4x4, eu acho que seria pior. É, 4x4 você não tava fazendo o corpo? É, então. Tá falando de trânsito, né? Tá conseguindo fazer um pouco. Ai, ai, trava a roda do Prometo. Pô, merda. Então eu peguei a arma desse carro. Eu peguei o teu aqui, né? Eu peguei mais ou menos a mais. Ai, 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 ai. Segura, segura, segura. Foi embora. Pode pegar mais os carros muito rápido. 3, eu acho que seria melhor 4x4, porque 4x4 ele pega a velocidade mais rápido. Vá uma Carduza. O Carduza vai. O Carduza vai dentro. Eu tô vendo. Carduza jogou muito. Boa época, boa época. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai, ai. Não vira, velho. Nossa senhora, imbicou, imbicou. Ciaça de carreta. Tá indo. O Carduza passou voado, ó. Nossa, velho. Todo mundo vindo lá na, 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 na. Eita, Silva, velho. Na escadinha. Na, 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 na. Na, ui. Pô, pô, pô. E lá, 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 e lá. Passando por mim demais. Põe mal, põe mal, põe mal. 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 Eu peguei a mãe. Põe mal, põe mal. Põe mal, põe mal. Põe mal. Põe mal. Põe mal. Põe mal. Imagina esse aqui, corndando simulação. Não, não tinha saído no começo da corrida, não. Põe mal. Põe mal. Põe mal. Põe mal. Põe mal. Põe mal. Ô, velho. Aí tu me trollou, tão arrombado. Ó, o Will tá fazendo o tweet. Não! É, talvez a gente tá indo bem. Ué, eu vou te sair aqui, mano. Falou! Falou! Vai lá, vai lá. Meu Deus do céu, velho. Segura. Utu tu 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 tu. Põe mal. Nossa, que deus obscura. Põe mal, papai. Põe mal, papai. Galera, Galo. Agora é que a gente vai embora. Agora é que a gente vai embora. Não foi de novo. Não foi de novo. Não foi de novo. Não foi de novo. Vai! Por que você tá rindo, Galo? Você vai contar ou não, Galo? É porque eu freiei. Travou as rodas. É que ele tá com um pouquinho de freio na traseira. Vai pra frente. Nossa! Que isso? Não caiu na ponte não, velho. Cara cagado. Ele quicou fora da ponte e voltou pra dentro da ponte. Que isso, velho. Que ninja. Meu Deus, o carro é mais forte. Vamos jogar no drift, ó. Vai jogar no freio, não. É, deixa ele sair do freio. Hã? Deixa ele sair do freio. Você tá doido, eu saio de novo. Olha lá. Quem que foi, hein? Quem que foi, hein? Jogou no drift aqui, ó. Ó, ó. Tem que falar isso pra você. Ah, pra que um joelho aqui. Joelho? Ô Thiago, você tem que frear na turma ali. Agora não deu certo, não. Essa risada aí é aquela incriminadora, né? É a risada de propósito, mas não deu certo. E o CG é bom ali, tá? Você vê? Você vê? Você vê? Você vê? Você vê? Vira, velho. Vira, gata. Ai, caramba, velho. Meu Deus. Nossa, era porque botar velho na traseira. Tem ele a segurar a traseira e a gente ele caçando. Tem rapaz aí. Tem que piorar o carro. Meu Deus. Sim, sim. Sim, sim. Bota a malé na fogueira. Isso aí. Fugiu. 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 Cadê alguém ancorado é a outra proxação, Não tem ele aí, cara. Aí, é, é! Ai, é, é, é. K parceira, cada um são os problemas. Ai, meu Deus do céu. Tá com Constitution, sim, tá Eita, pera. Tá com o aprecht. A e a ai. Meu Deus. Essa imagem tá boa. Tá ótimo, tá? Tá ótimo... o cara que é meia não tem que falar não agora ai olha isso eu tive o cara é que ele fica meio sem controle o cara também se mata o cara também se mata o que é isso? o cara que eu tô rodando aqui o cara tem vontade de pôr o cara que ele faz as curvas de alta muito rápido o negócio vai chegar nos confiáveis ele tem que perder de kill também meu deus acho que o cara que faz mais curva de baixo do que de alta o cara que você acha? o cara que mano ele vai saindo 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 dá uma réia eu fiz o seu não sair de lugar segura joga tá segurável segurável o Thiago foi reto ele foi pra sujar ele veio na maldade olha lá a risadinha a risadinha a maldade a risadinha é de baixo tá ruim a risadinha o que você fala é que você faz meu deus do céu agora dá pra ver o que esse carro pega agora eita 420 que isso mas já mentira caramba eu tô lá atrás 320 o raio carrega o raio está quieto é hein nossa agora com a 360 380, 70 meu deus do céu freio freio todo mundo foi embora todo mundo reto todo mundo reto vocês pegaram o cheiro eu não peguei eu não peguei também não eu espaldei lá atrás não, eu deixei chegar mais perto o Thiago o cheque de trás é o cheque de trás eu não peguei vamos lá pro meio do mato ó segura, segura me ajuda por favor eu não consigo voar Miles ha ahhhh isso é aquela hemos não é é não não para 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 e isso é preciso amar isso oajo amar A gente vai voar mais com as pessoas, bora, tia! É, é, é... Preciso não, não, eu tô lá, aqui eu passei reto. A senhora que o Russo deve estar dando soco... ... no caixão depois dessa. Ai, dá pra ficar. Meu Deus do céu, segura pelo amor, segura. Ai, joga uma drift aqui, ó. Tá uma paz aqui atrás, viu? Ai, Jesus! Por aí em cima da parada. É isso, ele quase caiu aqui, ué. Tiago, parou na barragem. É, tentou misturar esse vagabundo. Ah, agora é nada. O Thiago tá virando um galo sangue. Pelo menos os freios tem, Galo. Ele marcou. É... Ô, Chico! Esse negócio é uma marcação serrada. Cuidado pra... É pra ficar mais leve. Uai. Cuidado pra tu não virar um hóspede dele, hein. Esse copo aí tem que ir pelo mais certo. Tá, tá, tá. Sim. Brincadeira interna, brincadeira interna. Ele pelo menos para reto, né? Pá, tela preta. É a única coisa que ele tá fazendo, sabe? Vai ir reto. Tanto nas curvas, tanto na reta ali. Ai, a ponte volta quase. Vai. Pô, Gabriel, tira o Lloyd. Tá acabando a corrida. Puxa. 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 Não, não é o negócio de ir. Tá mentira. Não, mas não querem ele. Não, não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Lembra de uma pequena pessoa cabeçuda que mora no litoral paulista que falou isso pro Lloyd a última vez? Lembra que aconteceu com ele? Não fala mal de Sansan, não. Não, o carro não vira pra direita? Como assim? Vira pra esquerda, hein? Vira pra esquerda, então, hein? Não, era pra esquerda. Ele não virou. Ele foi reto. Opa! Tá legalzinho, tá legalzinho. Lembra dos ensinamentos do Relâmpago McQueen. Se você quiser virar pra esquerda, vira pra direita. Exatamente, ó. O carro do Galo Cego não vira. O carro sem direção, mano, esse carro aí. Porque misericórdia. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e até a próxima, ó. Fui!